Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Estrada de Chão. E hoje eu vou trazer para vocês o seguinte conteúdo. Afinal, quanto rende a atividade de pecuária? Compensa mexer com boi ou não compensa? Boi dá dinheiro? Vem comigo que eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje como que a gente vai avaliar se compensa ou não mexer com gado. Vou puxar a vinheta, hein? Se você acha que faz sentido eu continuar compartilhando esse material com você, inscreve no canal aqui, compartilha com os amigos aí, manda no WhatsApp, nas redes sociais e vamos conversar com a gente, porque não esquece, afinal eu trabalho para você, tá bom? Bom, que pecuária é um negócio bom, todo mundo sabe. Mas bom para quem? Qual que é a referência? Como que a gente pode ter a certeza ou como é que a gente pode avaliar se o negócio de mexer com boi, trabalhar com pecuária de corte, tanto na parte de cria quanto recria e engorda, é compensatório. Vamos direto aos números em nível Brasil. Falando hoje em nível de pecuária nacional, a gente está falando algo em torno de retornos de 1% até 5% ao mês. Sim, isso mesmo, ao mês. É uma atividade boa, é um retorno expressivo que dificilmente qualquer tipo de aplicação financeira no mercado, a não ser que você seja um experto em bolsa de valores, em operações financeiras, de trader e mercado de ações, você vai ganhar uma rentabilidade dessas ao mês. Porém, a pecuária dá 1% a 5% ao mês. O que vai depender são N variáveis que vão influenciar nessa sua lucratividade, obviamente. Então a gente tem que levar em consideração como valores de aquisição de animal, infraestrutura, custos fixos, custos variáveis, e toda essa gama de informação que você tem que avaliar no conjunto para entender quanto que rende esse projeto. Mas vamos falar assim de um, a grosso modo, de modo geral, para todo mundo poder entender como que é feita essa conta. Então vamos lá, eu vou botar no vídeo aqui para você ver como que eu vou fazer esses cálculos. Então imagine só que você vai comprar 100 bezerros desmamados a R$ 1.500. Então logo 100 cabeças a R$ 1.500 eu vou investir R$ 150 mil. Aí eu entro nos custos de nutrição, sanidade, mão de obra, custos fixos como aluguel de pasto, por exemplo. Aí eu vou ter algum tipo de investimento com cerca, com divisão de pastagens, com maquinário e tudo isso aí. Vamos supor que no final, esse valor ficou em aproximadamente R$ 900 por animal, além do custo de aquisição. Então R$ 1.500 mais R$ 900, nós estamos falando de R$ 2.400. Esse seria o custo de produção do animal. Bom, não estou falando que esse é o caso para todo mundo, porque depende da raça, depende de vários fatores para você poder chegar nessa conclusão. Então R$ 2.400. A gente está vendo aí um movimento que está acontecendo no mercado agora, que é o seguinte, está tendo a liberação de diversas plantas frigoríficas brasileiras para exportar para a China. E o que isso vai impactar no mercado? Pessoal, já tem estudos que falam que se o chinês aumentar um bife no prato dele por dia, não existe carne no mundo que consegue atender a demanda. Então é um país gigantesco, com aproximadamente R$ 1,5 bilhão de pessoas, que obviamente é muita gente para alimentar e muita boca para cuidar. Vamos fazer a conta aí, R$ 2.400. A gente está vendo preços da rouba aí em patamares de R$ 180, R$ 170, R$ 190, dependendo aí da região. Então são preços que estão na alta histórica. Mas não vai se animando não, porque esses preços estão só corrigindo o que há muito tempo não vem corrigido, porque os preços dos insumos de produção, eles vêm aumentando faz muito tempo e a rouba do boi tinha se mantido estagnada. Então agora a gente está tendo uma reação desse mercado. Então falando aí de uma rouba aí de R$ 180, vamos multiplicar aí um animal pronto para o abate aí de 21 arrobas, considerando o rendimento de cacaça média de 55%, a R$ 180 essa rouba, quanto que vai dar essa conta aí? Como você é burro! Bom, então você vai vender esse animal com 21 arrobas por R$ 3.780, com um custo de produção de R$ 2.400. Então se eu pegar R$ 3.780 e dividir esse valor por 12 meses, você vai ter essa taxa de rendimento. Beleza? Então, uma taxa excelente. Obviamente, para você ter esse retorno, você tem que fazer pelo menos o arroz com feijão, ou seja, você não pode deixar a falta de ração, você tem que ter um sal mineral de qualidade, você tem que dar uma suplementação boa, que você vai conseguir ter um retorno aí na média de 3%, 2% ao mês. Mas quando eu falo de sistemas mais intensivos, onde eu tenho uma terminação agressiva, onde eu faço confinamento, eu faço terminação intensiva a pasto, esse retorno pode ser maior. Então, como a atividade, ela depende muito do volume para você ter um rendimento expressivo. Então, para você calcular quanto que você precisa ter de gado para viver desse rendimento do boi, aí é só você fazer o cálculo do volume aí. Bom, como que você calcula quanto você precisa ter de boi, aplicado em boi, para viver do rendimento do boi? Eu vou pegar, pega o seu custo mensal hoje, multiplica por 300 vezes, esse é o quanto você tem que ter aplicado em gado para poder viver do dinheiro do boi. Então, mais ou menos aí, só para você ter uma noção aí, não é nada aproximado, é uma conta louca, o que eu inventei, tá bom? Mas faz essa conta aí, vai dar para você ter uma noção. Mas pessoal, a atividade é isso aí, ela rende isso aí, é uma atividade muito boa, pode remunerar muito bem, quem souber fazer arroz com feijão, tá bom? Bom pessoal, então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado aí do nosso conteúdo. Eu peço que você, se você acha que faz sentido o conteúdo do meu canal, se você acha que faz sentido eu continuar compartilhando esse material com você, inscreve no canal aqui, compartilha com os amigos aí, manda no WhatsApp, nas redes sociais, e vamos conversar com a gente, porque não esquece, afinal eu trabalho para você, tá bom? Então não esquece de inscrever no canal e nem de deixar o seu like, beleza? Um grande abraço, boa semana e fica com Deus. Não perca os próximos vídeos que eu vou começar a fazer as avaliações do plantio da soja que eu fiz na semana retrasada, para a gente poder ver como que está sendo a avaliação e como que está sendo o crescimento desse plantio, tá bom?